Fala galera do canal do Mineirinho Porca, eu comendor de queijo master e... Oi? Apresenta... Boné... Quem dá barba? Quem dá barba? É só quem dá barba, tá? Ó, você vai falar aí, tá menino? Galera, é o seguinte, tá aqui eu e o Marquinhos, nós viemos olhar um... Como é que é o barulho? Ah, Corus! É uma britadeira... Tá afogando? O que que tá acontecendo? É uma britadeira dentro do motor. Galera, esse é um motor Euro 5, tá? Ó, aí pra vocês verem, ó. Do Atron. Quatro cilindros, é um 1319... É, 924... Ah, esse é o dia 24. É, quatro cilindros. É, Euro 5. Ele tá batendo... Eu fui socorrer ele e ele jogou óleo pra tudo quanto é lado. Saiu de cima da... Pela varita, pela tampa do óleo. Aqui, ó. A tampa do óleo. Tava um vapor de óleo na hora que ele tava quente e ele tá... Clá, 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 clá. Aí o seguinte, procedimento desse aqui é arrancar o cabeçote, né? Arrancar os cabeçotes. O cabeçote, que é um só. E fazer a veriguação da parte de baixo. Uma coisa interessante, pessoal. Quem tem caminhão 906, 926, 924, ou até mesmo ônibus, for mais antigo, vocês podem reparar que os injetores não vêm com essa... Os caninhos injetores não vêm com essa... Essa bracedeirazinha aqui. Ela não segura nada, né? Ela é somente pra absorver o... A vibração. Tipo contrapeso. Isso. Somente pra absorver essa borrachinha que tem aqui, ó. Somente pra absorver a vibração. Quando chegar a quebrada, ele fica alto, né? É, porque o cano quebra com a beleza. Eu tô lembrando você... Cara, eu tô lembrando do Marquinhos se apresentando. Boneco que... Não, quem anda baixo? Eu não vou me expor, né? Tá sério. Eu não tô aguentando nem fazer ouvir, nem explicar. Aí, galera. Isso aqui é uma evolução da engenharia. Pegou o que já era bom e evoluiu. Se vocês me perguntassem se esse caminhãozinho é bom... É, uma dó que ele veio só quatro cilindros. Se fosse seis cilindros, era o tod. Né? Apesar que ia consumir mais, mas era o tod. Olha o espaço que tem. A cabine é o mesmo do... Do seis cilindros. É a mesma coisa. Dá certinho. É um 1319. Os últimos caminhões que a Mercedes lançou. Bicuda, assim, ó. A tronca. E outra coisa. O comunicado urgente, Marquinhos. É que nós estamos precisando de mecânico com urgência. Ah, isso ali é o melhor. Você se habilita, Léo? Eu vim lá de Pará de Mina pra cá. Mais outro? É mineiro? Eu comendo ou de quinhentos aí. É isso aí. Agora fala aí, Marquinhos. Preciso de um mecânico de que jeito? Tem que ser melhor que nós. É. Ou pelo menos que monte o motor. Ou que faça cubo, mola. Nós estamos contratando. Você tá precisando. Né, Branquinhos? Tá baixado, pô. Nós tá precisando, porque a galera tá ficando apertada. Apertada igual o... Aí amanhã eu vou... Como o Marcos, eu designei a parte do... Pô, Marquinhos, vai embora. Do man. Pô, Marquinhos. Porque infelizmente, gente. Eu começo a mexer... Tem que parar. É pra atender um telefone. É pra atender uma pessoa que chega. Toda hora tem que parar. Então eu passei o serviço. Tava adiantando pro Marcos. Na verdade, o serviço era pra ele toda a vida. O mais gostoso que me deu. Aí eu tava adiantando. O man TGX. Atender um conterrâneo. Né, um D26. Aí esse aqui vai ser o Pirilampo lá, ó. Comprimenta eles aí, Pirilampo. Ó, mas o sol não me incomoda, tá? Eu tô cansado. Não esqueça não, velho. Esse aqui aí vai ser o Branquinhos. O... O Bob Esponja ali, ó. O ratão ficou pronto. Aí amanhã nós fazemos um vídeo bem detalhado desse aí. Eu quero chamar atenção pra vocês. É pra outra coisa. Então ficou pronto, ó. 25,370. Tá pronto. Deu só um vazamentinho de óleo ali que a gente vai sanar o problema. Quero chamar atenção pra vocês sobre isso aqui, ó. Pessoal. Seguinte. Quem tem caminhão 366, 352, né? Ficar muito atento com isso aqui, ó. Tá vendo? Eu fui regular as válvulas dele. Né, aquele da... Aqui, ó. Fui regular as válvulas. Fui regular as válvulas. Na hora que eu regulei a primeira válvula, eu já vi o defeito. E um detalhe. Todos eles já haviam sido comidos já. Já haviam... Ter feito uma retífica. Só que não faz uma retífica desse jeito reto. Essa retífica, você pega a pedrinha da retífica e faz arredondando. Aqui tem que ser arredondado. Reta, assim, não funciona. E aqui não dá ajuste de válvula, tá, gente? Não adianta. Não tem o que faz dar ajuste de válvula. Aqui não dá ajuste de válvula, tá? Então, é... É isso aí. Então, toda vez que for regular a válvula, observa. Vê se não tá gasto. Pra que possa fazer uma regulagem precisa, tá? Pra que faça uma regulagem precisa. Já comprei as mangueiras, tá vendo? As mangueiras tudo novas. O cliente comprou. Então, nós estamos instalando aí. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Aqui, nessa questão que eu já expliquei o arcedo. Eu vou... Vou tá eliminando aquilo ali. E vou entregar pra ele que também vai dar tudo certo. Aí, agora, amanhã... Só arrancar aquele cabeçote. Faço um vídeo do motor 924 pra vocês. Mostro. Tiro todas as dúvidas. Ele é o último caminhão euros... É, bicudo que a Mercedes lançou. Ele é com arla. É um diferencial reduzido, tá? É o diferencial reduzido do HL5. O câmbio de 6 velocidades, se eu não tô enganado. E já tirei a tampa de válvula só por... Eu tava bastante curioso se não era um balanceiro que quebrou. Mas a tampa de válvula tá aqui, ó. Vocês podem ver. Tava jogando muita compreensão... Pra cima aqui. E olha bem pra vocês verem o estrago que fez, ó. Tá vendo aí, ó? Jogou... Olha pra cá. Isso aqui, pessoal, é a parte do sistema de arla dele, tá? Esse é o reservatório de arla. E esse é o tanque de combustível. Tem que ser abastecido somente com S10, tá? Tem que ser abastecido somente com S10. Se você colocar S500, funciona? Funciona. Mas ele pode causar de entupir o catalisador. Aí, ó, breiou o caminhão tudo de óleo. Vou mostrar pra vocês, ó. Pra vocês terem uma ideia. Tudo, 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 tudo de óleo, tá? Espirrou o óleo lá da frente pra cá. E fez uma lambrequeira. Olha aí pra vocês verem, ó. Caminhão inteiro. Pra quem não conhece, essa aqui, ó, é a bomba dosadora do arla. Aqui, pessoal, ó, aqui tem um filtro. Essa bomba já tá estourada, ó. Veja bem. Isso aqui é a arla 32, ó. É ureia, é sal puro, ó. Essa bomba, ela tá estourada, tá vendo? Aqui, pra resolver esse problema, é somente instalando outra bomba de arla 32. Pode ver que o chicote dele foi bem mexido aqui, ó. Bem danificado. Tá? Então, assim... É dessa forma aí. Olha bem pra vocês verem aí dentro. Tá, pessoal? É isso aí. É somente umas dicas e uma prosa, bem rapidinho, que a gente tá passando pra vocês. Aí amanhã a gente vai mexer nele aqui. Aí o pessoal me pergunta... Por que que não lava o caminhão? Eu vou explicar pra vocês. Gente, isso aqui tá quebrado na beira da estrada. O cara não vai deslocar. Em sã consciência, né? Eu acho que nem eu faria isso. Nem eu faria isso. O cara não vai deslocar. O caminhão até no lavador. Esperar o lavador tá disponível pra poder fazer... Pra efetuar a lavagem do caminhão. Então ele leva do jeito que tá pro mecânico. Se a oficina tivesse condições de ter um lavador, aí ele passaria pelo lavador. E do lavador ele seguiria para a área de montagem. Mas infelizmente a MG Diz não tem condições ainda de ter um lavador. Hoje tá faltando pouca coisa pra gente oferecer no mercado. Mas ainda a MG Diz não tem condições de ter um lavador. Mas se Deus quiser, ainda vai ter. Ó o coxinho da cabine, ó. Eeeh mineirinho, cê tem o zóio de tandera, hein bicho. Cê enxerga trem, hein. O filtro de ar, por incrível que pareça, tá limpo, né. Esse caminhãozinho não tem muito histórico de puxar poeira não, tá gente. Se tiver um serviço, pra um bauzinho, pra uma gaiolinha. Pra qualquer tipo de serviço que é adequa. Um tô, cê pode comprar um desse aí, que ele é bom. Lá em Minas o pessoal tão pegando esses caminhão, trucando eles e colocando no tanque. Porque tanque roda mais é no peso de balança. Beleza? É isso aí, pessoal. Quem tiver disponível e quiser trabalhar com a MG Diz, por favor, entrar em contrato com o Mineirinho aí, que nós tamo aí em contato. Contato com o Mineirinho aí, que nós tamo à disposição. Fala, bonequinho sem peru. Dá um tchau pra ele. Pra quem não conhece, esse aqui é o senhor Leonardo. Quando eu, a última vez que eu vi ele, ele era mais fininho. Agora o bicho aí, o pasto lá em Minas, tá bom, hein, Léo? Minas? É. Você viaja pra cá, bolso. Então, tá comendo bastante soja aqui. É isso aí. Um abraço pra você, Léo. Um abraço pro Leandro e pra toda a galera lá. Um abraço. Um prazer te ver você. Tamo junto e misturado, viu? Como é que a família tá só crescendo? Ô, cê tá doido. São tudo pequenininho e agora tudo grande. É isso aí, pessoal. Vamos ficar por aqui. Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe vocês grandiosamente. Até.